Olha, é excelente. Eu acho que, como todo mundo já falou, muito conteúdo e muito conteúdo prático, né? Eu acho que deve gerar uma ansiedade em todo mundo aí, assim como jogando em mim, de estar repensando algumas ferramentas do que a gente já usa no dia a dia e algumas práticas, né? Eu acho que principalmente agora, eu acho que no meu insight maior aqui é o mapeamento como um diagnóstico para aí sim ir para uma decisão mais assertiva, né? Porque normalmente, muita coisa hoje em dia é feita muito com insight, né? Insight de algumas áreas, de algumas pessoas que já estão há muito tempo, ou do dono, ou de um diretor, ou de um diretor que está recebendo um planejamento estratégico de cima para baixo e o cara precisa levar, devolver um resultado, né? Então, eu acho que se as coisas fossem feitas nesse modo aqui, eu acho que o resultado poderia ser maior, né? E muitas vezes com menos energia, de repente, né? Com a energia certa, eu acho, com a energia, gasta energia de forma mais inteligente. Gasta tempo e energia, né? É, a forma colaborativa ajuda bastante nesse caso. Porque o que você falou é verdade, às vezes um diretor ou um gestor, ele traz para a empresa uma experiência dele. E aí você tem que viver ciclos até isso criar uma cultura. Então, se você tem esse mapa, até assertivamente, para poder colocar a direção dessa ação do gestor ou dessa ação do diretor, é bacana. Porque aí você consegue... O que é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Quem vai fazer? Esse diretor, ele vai colocar aqui uma ação que vai ajudar a gente naquilo que a gente precisa? Ou não? E aí você não descarta pessoas, né? Você não descarta pessoas, cara. Tem muita gente boa. Às vezes você consegue promover pessoas. A gente ouve muito isso, né? As pessoas que são promovidas, né? De técnicos para gestores, né? As pessoas falam, poxa, eu perdi um excelente técnico para ter um bom gestor, né? Então, assim, é por isso que essas coisas têm que andar juntas. Porque às vezes você promove alguém, mas naquele processo de promoção, você tem que melhorar processo. Você está subindo de nível. Você tem que melhorar a tecnologia. Aí a pessoa quer implantar algo que não tem processo, que não tem regra. Ela não tem experiência. Ela foi promovida. Mas ela não tem experiência. Ou vem de fora para dentro, define uma regra que a operação não executa. É isso que você falou. A ideia é complementar essa visão. Não é um único mapa, mas ela complementa, né? Ela dá um pouco mais de assertividade. Essa é a ideia. É isso aí, Renan. Fechou? Legal, Cleber. Só um finalzinho aí. Adorei. O treinamento fantástico. Eu tive vários insights durante o treinamento. Inclusive, a gente acabou conversando a respeito de indicadores, né? Amanhã eu tenho a oportunidade de apresentar para a faculdade. E tudo aquilo que a gente conversou eu vou utilizar. A minha apresentação já está diferente daquela que estava preparada para a semana passada. E, assim, eu tenho muito a que agradecer a vocês. Tanto você quanto o Rodolfo. Nós nos conhecemos na semana acadêmica do curso. E vocês já haviam ganhado o meu respeito lá na semana acadêmica, tá? Então, assim, falar que vocês ganharam o meu respeito dentro do curso. Não. Vocês ganharam lá na semana com a apresentação de vocês. Mas, assim, sem querer exagerar, mas vocês, além do meu respeito, a admiração, vocês subiram nesse patamar em termos de competência, né? E me deixaram, assim, muito feliz em saber que dentro do mercado a gente tem pessoas que estão com essa capacidade e com essa visão de gestão que tanto é importante para ser disseminada nas empresas que nós temos por aí, tá? Então, assim, estou de bola. Obrigado. O que depender de mim, eu estou junto. Outro dia a gente falou da questão do colaborativo, de criar um ambiente, né? Estou dentro. Eu gosto disso. E acho que a gente precisa promover coisas dessa forma, tá? Fechando essa ideia, eu nunca participei, mas sempre tive vontade, tive a oportunidade. O PMAI, né? Não sei se você conhece o PMAI. O PMAI, ele promove cafés, né? Nessa ideia do colaborativo. De vez em quando o pessoal está lá batendo um papo. Eu acho que é uma ideia que, de repente, pós pandemia, né? A gente poderia cultivar, criar uma ambiência onde houvesse, sei lá, uma fala de 40 minutos, uma hora no máximo sobre um tema, né? Que vocês poderiam trazer. E seguindo a isso, um ambiente onde a gente tomasse um Guaraná, um café, sei lá, né? E pudesse conhecer outras pessoas que estão preocupadas com o mesmo caminho, com a mesma situação, trocando ideias e criando esse ambiente colaborativo que vocês têm proposto e que eu acho fantástico. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado de coração. E está amarradaço, está fechado. Porque a ideia do colaborativo, a ideia de a gente agregar, principalmente, e pode ser virtualmente também, eu falei lá para o Rayudo, para a gente ir lá para o Acre também, para criar um e-process experience, para que a gente tenha um momento local, que a ideia é não guardar isso. A ideia é que a gente promova espaço para ganhar dinheiro, tem muito. A gente só precisa saber que tem gente que quer comprar. Porque, assim, vai faltar gente. Não é esse o problema. Porque aplicar isso, isso não é algo estanque. Então, isso também faz parte. Obrigado, aqueles membros que tragam, que promovam as pessoas ou temas, para que façam as pessoas pensarem, vai ajudar muito a gente a chegar no resultado. A gente como empresário, a gente como empregado, a gente como executivo. Porque a gente entende que são pontos que faltam. E a ideia é essa. Resgatar algo que foi perdido. O ciclo é esse. Pessoas, foi tecnologia, é pessoas. O próximo é processo. Não tenha dúvida. Veio a tecnologia, agora é pessoa no centro. E depois é processo. Porque as pessoas vão começar a crescer. Mas, olha, está amarrado já, viu, Caldeira? Você já está na lista aqui. A gente já vai trazer, vai promover. E nós vamos ter que criar essa onda positiva, assim. Porque só tem a agregar, só tem a ganhar. Então, vamos pensar. E aí, Raíldo? É, quero agradecer, né? Primeiro, por ter te conhecido. Você veio fazer uma visita ao Acre. E isso foi muito bom. O pouco que a gente conversou, trocou os telefones. Daí, além desse lado profissional que eu te conheci, ali, momentâneo, a gente foi mantendo essa conexão. E olha onde a gente chegou, né? Até participar. É como o Caldeira falou. A cada dia a gente percebe o quanto vocês estão preparados, né? Para a transformação, para a inovação. E eu fico triste porque a gente olha os índices de desemprego, 13 milhões, né? Só que a gente procura profissionais qualificados e tem mais de 78 mil vagas a ser preenchidas e as empresas não conseguem esse profissional, né? Então, fica esses pilares totalmente extremos. Eu tenho emprego, mas não tenho qualificado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um índice muito grande de desemprego. Isso é herança do passado. Agora, com a evolução, com a conectividade, não existe mais distância, né? Não existe mais fronteiras. Nós estamos aqui, durante essas semanas, participando. Se fosse presencial, nesse momento, eu não poderia ter participado com vocês. Mas, nós estamos mantendo essa conectividade e o conhecimento, ele não foi feito para ficar na mente de um só, né? O conhecimento é para ser disseminado mesmo, como você está fazendo. Procurando o quê? Adaptar-se. Hoje, o que mais tem, principalmente no mundo internacional, é a pandemia existe, é um fato. Mas, o que as empresas têm que fazer? Adaptar-se, adaptar-se, adaptar-se e continuar produzindo, continuar inovando. E é isso que está acontecendo. Então, eu vejo que essa ideia de disseminar o conhecimento através de um processo respeitado, como é o de vocês, tudo organizado, claro, que tudo que está iniciando, ele vai se modernizando. Eu creio que no próximo vai estar ainda mais moderno. Nós temos um problema no Brasil, que é a conectividade. Nós não temos uma internet com qualidade. Isso peca, algumas vezes, né? E isso é muito ruim. Mas, esperamos que isso melhore, que é para a gente poder participar de mais cursos, poder interagir. O que o Cadeira falou, de repente, pode-se fazer até um experimento de fazer essa troca de ideia de uma forma de bate-papo online mesmo. Para dizer, olha, fizemos online, o próximo vai ser presencial. E isso a gente vai ter experiências. E essa experiência conta muito. Porque como é que eu vou identificar a minha realidade se eu não tenho o processo da experiência? E se a gente observar no passado e a ciência, ela precisa de quê? Sempre ter experiência. Sempre ter um laboratório. E essa experiência que vai fazer o despertar, o aprender, né? E em cima disso, a gente poder estar compartilhando. Vocês estão no mundo corporativo privado. Eu estou no mundo corporativo público, né? Do lado público. É dois mundos um pouco opostos. Mas quando a gente analisa entre linhas, são os mesmos fatores que nós temos que trabalhar. Nós temos resultado, vocês também têm. Vocês vendem, a gente compra. Mas se a gente pagar e está mexendo com o nosso financeiro, vocês estão recebendo, está mexendo com o financeiro de vocês também. Nós temos um administrativo que tem que funcionar, senão as coisas não andam, né? Então, tudo está interligado. Eu acho que o equilíbrio de tudo isso é que vai fazer com que o sistema funcione com cada engrenagem. Eu vejo tudo isso hoje como engrenagem. Cada um de nós é uma engrenagem, seja em qualquer parte do sistema ou da região que a gente está. E se uma falhar, pode atrapalhar, o resultado pode atrasar, ou o resultado ao sair não é aquele esperado. O que a gente tem que fazer com tudo isso? Buscar o aprimoramento, né? Buscar a qualidade. Então, hoje, o que eu aprendi em relação à qualidade do processo, o processo está na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, tudo isso é qualidade. E aí, de que forma eu vou trabalhar isso? Isso vai depender de cada um de nós, dentro da realidade que a gente convive. E para 2021 eu já quero uma qualidade na minha própria vida. É para eu poder contribuir de alguma forma, né? Também. Mas vocês estão de parabéns. Eu espero que continue com esse projeto. Comece mesmo, para poder disseminar de forma na grande rede. E depois, um evento por a cada dois meses, numa região. Isso vai fazer com que possa agregar mais elementos para contribuir. O Caldeira é um real. Ele tem uma estrutura e ele pode montar um evento lá e marcar com a agenda, com antecedência, e as pessoas se deslocarem até lá. Tem um dia, um dia de evento. A gente observa aí que existem os motoqueiros aí em São Paulo que eles se reúnem em um dia e em uma determinada cidade vão lá e fazem a festa, não é verdade? A gente pode ter o dia do café, do que vai chegar lá, vai dizer, você tem 20 minutos para expor uma experiência, uma inovação. Isso é muito bom. Parabéns aí. A gente espera que esse grupo só aumente daqui para frente e que tudo isso que vocês estão plantando através da e-process posso trazer os resultados o mais breve possível. Esse é o meu ponto de vista e eu agradeço por participar e pelo convite que vocês me fizeram à época aí para participar. Excelente, Raíldo. Caldeira, ia falar alguma coisa, Caldeira? Eu só ia comentar que eu tenho duas estruturas, tem uma aqui e tem uma em Minas. Eu já te falei que nós vamos lá para Minas também. Parabéns, Caldeira. Está vendo? Muito bom. E a Ana vai ser a funcionária do ano, né? Em breve. Aplicando todas as políticas aí, as metodologias de inovação e qualidade no processo com visão de resultados. Estou na batalha aqui para um dia, quem sabe, ser diretora da minha própria empresa. Olha aí. A Ana é estrategista, né? Porque vocês viram da última reunião que ela falou assim, eu deixei vocês passarem. ela é estrategista. Claro. Ela deixou passar os indicadores que ela consegue recuperar. Aqueles que não conseguem, mas ela deixou, está certo? Ela é estrategista de natureza. Mas sabe por que, né, Kleber, que ela fez isso? Para ela puder analisar qual era a nossa estratégia, já para ela combater lá na frente. Está vendo? Vai lá. Gente, o Rodolfo falou, deixa eu falar, eu que quero agradecer vocês, cada vez, cada vez mais eu reforço que uma boa forma de você aprender a ensinar, obviamente que a parte prática, na prática a teoria é outra e revisitar os temas para nós foi muito bom para clarear e para estender e para evoluir essa visão. nós aprendemos, eu aprendi bastante, não só em preparar, mas também com o outro, com a participação de vocês, com o convívio com vocês, com uma equipe como essa, um time como esse, muito heterogêneo, experiências diferentes, e-mails diferentes, e mercados diferentes, isso me torna mais desafiador ainda para a gente poder levar o resultado para vocês. Como a gente gosta de desafio, eu acho que essa é a brincadeira que move a gente para a gente poder ser melhor, então eu e o Rodolfo a gente topou esse desafio. A ideia é que a gente realmente cresça com essa estrutura do ponto de vista de trazer mais pessoas, e essas pessoas que possam vir e fazer parte do ecossistema e implantem, que apliquem essa teoria na prática, a gente só vai conseguir aumentar, se preparar para qualquer mudança se a gente tiver pessoas. Esse é um dos nossos pares, então a ideia é que a gente continue com esse processo de formação para janeiro, já existe para janeiro o EFDTB, seis roadmaps focados em pessoas, focados em tecnologias e focados em processos. Então nós vamos trazer, além desse roadmap, nós vamos trazer processos específicos, e aí terão outras pessoas para contribuir com essa transmissão de conteúdo, métodos específicos, só que é todos orientados ao nosso mindset, tá certo? Todos orientados ao nosso mindset. Então nós vamos falar de métodos ágeis voltados à aplicabilidade, não é só um método ágil. Então quando a gente traz isso agora, a gente quer trazer isso com uma visão prática e ligada com aquilo que a gente acredita. Tudo que vocês falaram faz sentido, a gente que agradece, a gente fica muito feliz em saber e a verdade que vocês colocam de fato gera esse resultado. Obrigado.